Meus amigos dos canais ESPN, um grande abraço pra você que é fã de esportes, muito boa noite. Eu avisei, eu avisei que setembro sempre chegava. Setembro chegou e a partir de agora é pra valer. Pelos próximos cinco meses você é nosso convidado pra maior cobertura de futebol americano já vista na televisão brasileira. Serão mais de 100 jogos, mais de 500 horas de bola oval no ar e a gente acompanha juntos os 32 times que fazem. Quero ver logo de cara lá nos Trending Topics essa hashtag. Daqui a pouquinho, a partir das nove e meia da noite, nós teremos a abertura da temporada 2015 do futebol americano. Tô por aqui com o Paulo Antunes e vamos ver o atual campeão do Super Bowl em ação, o New England Patriots estreando contra o Pittsburgh Steelers. Demora, mas chega e a felicidade não cabe na gente, Paulo Antunes. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, um abraço pra você, Viraldo. Um abraço pro amigo fã de esportes. Eu tava contando há semanas agora, são umas 30 semanas sem futebol americano, né? Mas 22 semanas de futebol americano, 30 sem, mas a espera acabou e agora é o New England Patriots, atual campeão contra o Pittsburgh Steelers, time que teve um dos melhores ataques da NFL no ano passado. É um jogo que promete, sem dúvida. Tô na expectativa de muitos pontos hoje. É a temporada número 96 do futebol americano, contando a liga desde os seus primórdios, mas nesta era do Super Bowl, nós chegamos ao número redondo de 50 Super Bowls no próximo dia 7 de fevereiro em Santa Clara, na Califórnia. Vai ser uma temporada pintada de dourado, você vai ver vários detalhes da NFL pintados de dourados, de dourado ao longo desse ano, a linha de 50 jardas. Exatamente isso que eu ia falar, muito legal isso. O logo da NFL aqui atrás da gente, ó, tá dourado, né? Porque esse é o logo da NFL válido pra essa temporada. E várias ações especiais vão estar acontecendo. São quase 20 jogos que foram Super Bowls, que vão se repetir ao longo dessa temporada. Três deles, inclusive, envolvendo a equipe do Pittsburgh Steelers, que vai jogar contra a Seattle Seahawks, vai jogar contra a St. Louis Ramos, vai jogar contra a Arizona Cardinals.